Agora, como eu já adiantei, a gente vai fazer dois artesanatos. A gente começa com o artesanato de número 1, com esta querida, olá, Bricassati Kunas. Tudo bem, minha linda? Eu tenho certeza que essa ideia aqui foi sua, né? O que esta moça é romântica, você não faz ideia. Aí ela faz amiguruna e é um sucesso. Sim, sim. E agora ela fez um buquê. Buquê. Porque daí o que acontece? Hoje em dia os buquês estão meio pesadões, né? A gente tá vendo tudo que... Então, a noiva, ela não joga também, tem o Santo Antônio, que às vezes ela joga. Joga sapo. Joga sapo, agora joga coração, olha que fofo. Achei muito fofo mesmo. Vambora, quero aprender. Vamos lá, então olha. Aliás, tem uma turma no meu Instagram que pediu o seu contato, eu até passei, viu? Opa, chama a Drica, que a Drica vem. Porque elas querem aprender a fazer o amigurumi. Gente, atenção aqui. Depois esses vídeos vão para o nosso canal no YouTube também, que aí você pode revelar. Mas fica grudado aqui para você pegar direitinho. Então vamos lá, começar. Tudo começa no Anel Mágico. Como que é? A gente dá a volta no dedo, assim. E daí a gente começa a fazer pontos baixos. Qual que é o ponto... Primeira coisa, ponto baixo assim. Eu dei a volta, né? Olha aqui. E vamos lá. Pegou, fez uma alcinha. Daí já segura e eu vou começar dando uma laçada. Aqui já tem um ponto. Então, mais cinco. Dois, que são pontos baixos, tá? Três, quatro, cinco. E pra terminar, o sexto ponto baixo. Daí, agora, o que que eu vou fazer? Ele vai deslizar. Isso daí é o início de tudo do amigurumi. Nessa alcinha aqui dupla, eu vou fazer um aumento. O que que significa? Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vamos lá. Segunda carreira, no total, teremos doze pontos baixos. Daí, eu vou para a terceira carreira. A terceira carreira, nada mais é que um ponto baixo e um aumento. Peraí, que a minha linha tá meio chatinha. Pronto. Um ponto baixo e mais um aumento, que são os dois pontos baixos. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Peraí, aqui foi. Eu vou pegar pro próximo passo, o que que eu vou ter? Vou ter dezoito pontos. Aqui, eu tenho os dezoito pontos, que são toda essa voltinha. Eu vou ter que fazer duas vezes, porque aqui eu tenho três carreiras de dezoito pontos. Olha lá. Vamos juntar. Eu fiz duas... Uma vez esse, eu já fiz o outro aqui. Eu fiz... Eu vou unir. Porque, lembra isso daqui, gente? Quem quer fazer, são como se fosse perninhas de boneco. Eu vou pegar aqui e vou começar a fazer o ponto baixo a partir daqui. Deixa eu só pegar a alça. Olha aqui, tá vendo, gente? Essa união é muito importante. Muita gente não sabe. Esse jeito, inclusive, quem que desenvolveu pra eu fazer esse coração? Minha mãe que me ensinou. Mamãe tá aí, tá me vendo? Beijo, mãe. E ela falou, Dri, faz assim que funciona. Eu vou pegar... Tá vendo que eu já uni? Pra fazer as duas partes de cima do coração, pra ele ficar rechoxundinho. E vão ser até o final. Eu vou dar toda a volta nisso. Eu chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou unir esses dois também. E eu vou ter 36 pontos no total, que eu já tenho adiantado o passo. Eu vou fazer ainda duas carreiras. Mais duas carreiras de 36 pontos que é aqui, olha. E vai ter uma coisa... Isso daqui parecido. Que daí eu já começo, olha, aqui... Lembra que o amigurumi fica tudo escondido, as coisas feinhas, né? Então, não tem problema. E daí, agora, eu vou começar a diminuição. É o final já desse coração. Por quê? Eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Olha aqui, gente. A diminuição, pra ficar bem delicada. Eu só pego a alça da frente pra mim. Olha, tá vendo? Isso é uma diminuição. São dois pontos juntos. Então, de novo, são dois pontos baixos e uma diminuição, que eu acabei de ensinar. Olha, aqui entra pelo meio, tá vendo? Só a argolinha da frente pra fazer a diminuição. E eu vou fazer isso até o final. E enquanto eu vou rechear, eu vou fazendo, eu vou recheando com esse plumante siliconado, que ele é bem fofinho. Eu vou ter um produto final, que é isso daqui, gente. Olha que graça. Que graça. Olha, pros dias dos namorados. Então, pros dias dos namorados. E dá pra fazer com cheirinho, né? Com cheirinho. Eu fiz também os chaveirinhos também, que vai ter aqui, vai estar pro sorteio, que eu deixei, tá lá penduradinho. Ai, que lindo, Zika. O chaveirinho. Você pode pendurar na bolsa, fica bem legal. Você viu o da copa? Lindo. Legal, né? Muito bonito. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar fita flor. Pra fazer o buquê, eu vou pegar fita flor, passar pelo palitinho. E daí é só colar com cola silicone, ou então cola quente. Olha aqui, no palitinho de churrasco mesmo. Peraí que a cola não tá me ajudando, mas ó, foi. Palito de churrasco, só um pouquinho. E daí aqui, pelo buraco que sempre fica no final, olha, a gente vai e já fica pronto. Olha aqui que legal que ficou pronto. Daí eu vou montar o buquê. O que que é? Só unir. É muito simples, né? Porque pra ter segurança, eu gosto de colocar... Olha, eu vou até mostrar o meu segredinho, pra ficar mais seguro. Mas se não, nem precisa. Olha aqui, eu ponho um araminho, tá vendo esses araminhos? De prender pacote de bolacha, essas coisas. Eu prendi e daí eu só ponho uma fita em volta. Ficou muito fofo. E fica pronto. Achei linda a ideia do buquê, mas achei tão lindo esse amigurumi e assim, essas possibilidades que você vê. Dá pra fazer um único, dá pra fazer um sachê, dá pra você colocar na ponteira de um lápis. A gente falou dos chaveiros, que a gente vai mostrar agora. Eles são lindos, porque aí você coloca aqui uns penduricalhos, ó, umas miçanguinhas, aí termina fazendo esse pompom. Fica muito bonito. Olha o da copa, que a Drica falou. Da copa. Lindo. Enfim, gente, é um passo a passo pra você aproveitar e muito, tá? Dá pra criar muitas possibilidades aí. Fora que o custo é baixo. Você tem aqui, pra fazer um coração, você gasta no máximo 4 reais. Porque é pouco de lã que vai, de lã olhinha. E então, o que acontece? É tranquilo. E daí você pode vender por 12 reais um chaveiro desse. Ou então, já um buquê, que nem aqui temos 7 corações, né? Um buquê desse, dá pra você... Daí é 28, com um pouco da fita, vai gastar uns 30, 32 reais. Não chega, não chega a 32. E você consegue vender por quantos? Uns 80 reais? Eu acho. Não é legal? Não é? Olha só, e fica bonitinho, né? Bora, gente, criar? Agora é só jogar. Ah, ó, deixa eu falar. Ela trouxe um chaveiro, você que ficou de olho nos chaveiros e que pode ser seu. Só que você vai gravar um vídeo com o seu celular na horizontal, grava com aquela iluminação bonita. Sabe como é que é? Eu já ensinei. Olha pra janela, olha pra fora, coloca o celular pra fora, tá? Você olhando pra fora, e aí a luz vai ficar linda. Você vai ver que você vai ficar toda plena. E aí você manda pra gente um vídeo contando o que é que faz o seu coração bater mais forte. O que faz o seu coração bater mais forte? Manda esse vídeo pra gente no 11, 9, 50, 45, 18, 40. E a produção escolhe, a gente passa o vídeo aqui na segunda-feira e a gente conta que vai ganhar o chaveiro de coração. Quer mandar um beijo pra alguém, dona romântica? Ah, quero mandar um beijo pro Poldo. A mãe ela já mandou, então a mãe pro Poldo. Ah, e pro pessoal também que tá me ligando, aí desculpa, tem uma senhorinha que me pediu um beijo pra todo mundo, beleza? Pronto, é mais fácil. Um beijo geral. E muito obrigada por me chamar, que eu amo vir aqui, adoro. Chama a Drica, que a Drica vem, porque eu sou sua fã há muito tempo. Obrigada. Te adoro muito, muito obrigada. Que parabéns, viu? Ela trouxe cada amigurumi lindo, gente. Você vê que dá pra fazer de tudo. E aliás, se você quiser encomendar, que tem os maiores, os menores, tem com tocar aqui, sai, etc. Você entra em contato com a Drica. Ela tá no 11, pode mandar um WhatsApp, 11-9-9-1-57-5708. 11-9-9-1-57-5708. E lá no Insta é Drica Saticunas. No Face é Drica Saticunas, acessórios criativos. Segue ela lá. Chama a Drica, que a Drica vem. Obrigada. Obrigada.